A Cunha, meu compadre Rocinho, olha aqui, viemos conhecer de perto o trabalho do Espetor Meirelles. O cidadão parou na frente do colégio em fila dupla, Meirelles. O senhor não pode parar em fila dupla, existe um espaço, porque isso é uma infração, o senhor recebe uma multa grave para o Pará Infra Dupla, mesmo que seja um espaço curto. Eu gostaria que o senhor pudesse colocar o seu veículo ali à frente, tá ok? Muito obrigado e tenha uma boa tarde, senhor. Educação, é... Ô senhor, o senhor não pode parar com o veículo em cima da faixa, a faixa era exclusivamente para pedestre. Como eu não vou multá-lo e quero orientá-lo, eu gostaria que o senhor descesse do carro, abrisse a porta para que o pedestre passasse para dentro, para o senhor entender que a faixa é do pedestre. Tá ok, senhor? O senhor concorda com isso? Tá ok, muito obrigado. O senhor tem aprendido que faixa de pedestre é para pedestre. Como nós estamos fazendo um trabalho aqui educativo, para ensinar, o senhor não pode andar com a viseira aberta. Isso é infração, e não só pela infração, pela multa que o senhor pode levar, e sim pelos seus olhos. Os seus olhos não têm preço. Não é tão bonito quanto o meu. Então, a partir de agora, dá licença aqui. Viseira fechada. Valeu! Companheiro, coloque os cintos. O pior do que a multa é você perder a sua vida. Então, por gentileza, é questão de educação. Lembre-se disso, não tem mais oportunidade, já foram avisados. Se eu pegar sem cinto, a calça cai e a multa vai. Sinto muito. Sinto muito. Olha o cinto, hein, boiado. Só porque é amigo do Tom e pensa que não leva multa, não? Ei, mano. Parabenizar pela motriz que é parada. Mas quem vai atravessar a faixa tem que sinalizar, olhar para os dois lados e seguir. Tem que sinalizar. Entendeu? Entendeu? Entendeu agora? Como é que faz? Como é que faz? Agora dá a mão, aí ela para. Assim, ó. Por favor. Agora você pode ir. Aê, Meirelles. Ô, Meirelles, o pedestre também tem que aprender, né? Com certeza. A culpa não é só do motorista. Todos nós somos responsáveis. As autoridades, o pedestre, o motorista. E lembrando que quando você não está dirigindo, você também é um pedestre. Tá colocando agora, né? O cara viu você e botou o cinto. Você vê, né? Tem que colocar o cinto é quando liga o carro, né? Quando vê o guarda, não. Afinal, a vida é dele, não é, Meirelles? Ele tem que cuidar da vida dele. Mas você deu para perceber? Deu para perceber que muita gente ainda não sabe atravessar na faixa de pedestre. Eu percebi sem dar mesmo. Não preciso dar, não. Porque se dá para perceber, eu estou fora, Meirelles. Então tudo bem. Então faça a coisa correta.